Alves 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 Vê se não está dando delay Mãe Tchau Mãe 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 Vamos esperar um pouquinho as pessoas irem chegando. Amém. Música Bruno e a Ju entrando? Música Amém. 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 O som está chegando bem para vocês. Se vocês puderem dar um feedback para a gente, se o som está legal para a gente começar. A Ju e o Breno já estão por aí para entrar com a gente. O som está bom? A Ju e o Breno vão entrar na hora do mantra final, né? Então, você quer abrir de novo, Maria? Quero. Então, vamos. A gente começar. Namastê. 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 A gente quer agradecer a todos que se conectaram conosco e sentiram o nosso chamado. O chamado que vem direto do nosso cardíaco, diretamente para o cardíaco de cada um de vocês. E a gente tem aqui já uma seleção de perguntas que fizeram. O Matheus, ele vai estar falando sobre essas perguntas. E a gente está aqui para compartilhar um pouquinho da nossa experiência, da nossa caminhada pelo despertar. Uma caminhada que começou há 21 anos atrás. E hoje a gente está aqui com o nosso núcleo familiar. O Hugo, a Maria, a Noemi, o Matheus, a Serena e a Lua, que está aqui, ó. Vai chegar em julho, canceriana. Mais uma canceriana aqui na nossa família, gente. Então, é isso. E aí, Matheus, tem já alguma pergunta ali para a gente... Eu vou colocar o... Perguntas e respostas, que é o pessoal que manda perguntar. Sim. Tem as perguntas que a gente já selecionou. Só não vai desligar a live, né? É verdade. Não, a Maria não pode desligar a live, né? A gente pode começar falando. Sim. E aí as pessoas podem ir perguntando. Eu vou olhando aqui só. Tá. Tá. É muito comum as pessoas, primeiramente, perguntarem como que a gente fez... É, pra educar os nossos filhos, né? Antes da separação. E eu sempre digo que a nossa prioridade tem que enfrentar com os meninos. E que a gente buscou, inclusive, trabalhos que a gente pudesse estar junto, né? Desde o início, né? Desde o início. E em casa, a gente sempre acompanhou a educação dos meninos. Nunca delegou isso pra ninguém. A gente nunca teve babá ou ninguém ajudando dentro de casa. Então, as funções, elas eram todas divididas. Sim. O que a gente teve bastante foi uma ajuda da família, né? A família sempre... Que é um pouco diferente de você ter sogra e sogro, que no nosso caso a gente não tinha. Então, a gente não tinha os avós presentes, né? Porque os pais do Alê são falecidos. Eu também não tinha a figura do meu pai e da minha mãe presente. Então, a gente realmente precisou se organizar de uma forma muito efetiva pra dar conta de educar os filhos. Trabalhar. Trabalhar e poder ter toda a nossa estrutura familiar, casa, tudo bem organizadinho, né? Até porque quando a gente começou e nós nos conhecemos, a gente já sentimos que a gente ia traçar esse caminho, que era um caminho bem diferente, ainda é, nos dias de hoje, muita gente pergunta. Mas, há 21 anos atrás, realmente, era um grande desafio pra gente, onde a gente estava numa situação também financeira bem diferente da de hoje, onde nós fizemos uma escolha de sempre estarmos juntos. E, claro, que essa escolha, naquela época, ela tinha um preço, né? Um preço alto. Só que, a gente, ao longo dos anos, a gente só agradecia pela escolha que a gente fez, porque sempre a gente estava junto, experienciando tudo junto. No começo foi bem difícil, nós chegamos até pra gente ancorar toda essa energia que a gente tem ancorada hoje, dessa nova consciência, que é uma bandeira que a gente levanta muito junto, né? Trabalhar pela nova consciência planetária. Então, na época, algumas pessoas que nos conhecem já há alguns anos já sabem, a gente ficou quase dois anos vendendo flanela no farol, né? Vendendo flanela lá no farol, das seis da manhã às sete da noite, com um xeroxzinho que vinha dentro dessa flanela, que era um ganesha, né? Era um ganesha e nesse xeroxzinho tinha a frase, desistir jamais. E as pessoas que compravam as nossas flanelas, o farol, às vezes debaixo de chuva, tinham dias que a gente acordava com a energia meio baixa, e aí essas pessoas, às vezes, do nada, liam essa frase, desistir jamais, e davam um feedback pra gente maravilhoso, assim, que vinha de todos os lados, né? Vieram julgamentos também, né? O que vocês estão fazendo aqui no farol? A gente estava na prática da renúncia, a prática da renúncia foi muito afetida, eu realmente, a gente, num desses, logo no começo a gente foi morar na Bahia, e a gente morava em cima de uma árvore, pé na areia, e nesse processo eu tive um estado de expansão muito alto, que eu dei todas as minhas roupas, cortei o cabelo e fiquei zerada, sem absolutamente nada, eu tinha uma camiseta e uma bermuda só que eu usava do Alê. No silêncio? Entrei num estado de silêncio profundo, não falava nem com ele, né? E nem com ninguém, e... Mas era muito maravilhoso. A Maria não existia ainda, nem o Hugo, nem o Matheus, eles... Estavam no astral ainda. Estavam no astral ainda. Mas foi um estado muito elevado de expansão de consciência, Eu já vinha trilhando um caminho na espiritualidade anterior até a isso, desde que eu me conheço por gente, com nove anos eu já comecei a ter estudos relacionados a toda essa parte de psicologia, e depois fui estudar gematria, numerologia, tarô, e no momento que eu conheci o Alê eu já estava trilhando, né, esse caminho, só que a nossa união mesmo fortaleceu um aterramento que é necessário para que você possa realmente materializar a espiritualidade, né? Colocar a espiritualidade na vida. E o nosso desafio foi sempre viver a espiritualidade, trazer para a vida. Então, a gente ficou bastante tempo sem nenhuma televisão, nenhum equipamento eletrônico, né, em casa. E a gente seguiu muito a risco, a gente só fazia os mantras durante todo o dia, a gente mantrava, e a gente meditava e mantrava, e tinha práticas, e a família não entendia nada, né, e a gente recebia muita crítica. Era uma época que, para a gente se comunicar, não tinha nem celular. Então, a gente ia para a Chapada dos Readeiros, para poder encontrar os caminhantes da luz, os buscadores da luz, que se reuniam lá. E ali a gente tinha as trocas, que, na verdade, se você quisesse receber qualquer coisa, era por fax. E muitas vezes a gente tinha aqueles fax gigantes, né, porque logo a gente comprou um aparelho de fax, quando a gente estava vendendo as planelas, e a gente conseguia trocar manuscritos das práticas dos buscadores, e com a Bel, inclusive, e ali a gente tinha um encontro real de pessoas que, pelo menos, já tinham ouvido falar de energia, porque a grande maioria nunca tinha ouvido falar de energia. Então, a gente realmente sentiu um chamado muito forte no coração, e a escolha, eu sempre digo que tem que ser uma escolha muito efetiva, ela tem que ser muito verdadeira. E a gente nunca desistiu, realmente, da escolha. Ao longo de toda a nossa caminhada, inúmeras vezes, a gente tinha reuniões familiares e amigos, nos aconselhavam pra gente desistir, porque se hoje é difícil pra maioria das pessoas ganhar dinheiro e sobreviver disso, naquela época era impossível. Então, só com muita fé, muita oração, muito mantra. E aí a gente ia tendo todo um processo de retiros, e dentro de casa a gente trazia tudo isso pra nossa vida, né? Naturalmente. Naturalmente. Sempre naturalmente. A espiritualidade, ela não tá distanciada, né? A gente vivia a espiritualidade. Então, eu cozinhava, fazia o almoço e o jantar todos os dias, cada um em casa tinha as suas obrigações, eu lavava e passava, o Alec cuidava da... Do que precisasse, né? A gente sempre se dividiu todo o trabalho, e conforme os filhos foram chegando, claro, eles foram nos ajudando o tempo inteiro. Chegou primeiro o Hugo, que tá aqui, depois chegou o Mateus, e agora chegou a Maria. E nós, ao longo dessa caminhada, dessas trocas de energia, de experiências, todos esses laboratórios energéticos que nós fomos fazendo durante esses anos, Chegou uma época, um ano que foi um ano-chave dentro da nossa história, da nossa caminhada. Foi o ano em que a gente recebeu uma psicografia lá em Uberaba, lá no Chico Xavier, e foi uma psicografia muito forte da minha mãe, que já tinha desencarnado de um câncer no cérebro. Foi muito rápido, assim, pra não prolongar muito a história. Eu recebi lá uma psicografia de 15 páginas, dizendo com muitos detalhes de todo o nosso projeto energético-espiritual, dizendo nomes e sobrenomes de antepassados, da Noemi, de tudo que a gente tinha que fazer, e do nosso merecimento pra receber aquela comunicação. Então, foi incrível isso, e foi onde a gente falou, agora não tem jeito, a gente vai ter que realmente... É, mais ou menos. Eu neguei bastante tempo ainda. A gente levou 10 anos pra assumir tudo que estava sendo dito, um compromisso muito grande, dizendo que há várias encarnações, a gente trabalha com a cura, nossos mentores e benfeitores se manifestaram. Então, foi um processo muito grande, sempre depois das purificações, que a gente fazia anualmente, né? Purificações em processos de imersão muito profundo. Muitas iniciações com vários lamas, Lama Gantin, que desencarnou, Lama Michel, Lama Landrup, Lama Caroline, várias lamas dentro do budismo tibetano, inúmeros e inúmeros trabalhos com a Isabel Otto, né, de sustentação, inclusive, e muita disciplina na rotina diária de sustentação do trabalho, sempre, sempre, sempre sustentando, e não desistindo jamais, realmente. Então, o processo, ele pede que a gente arregasse as mangas, e pede muita organização. Então, a rotina, ela era muito necessária pra gente, a prática da rotina, porque quando você tem que integrar, né, a espiritualidade, a alimentação, os filhos, a casa, eu nunca deixei de ir numa reunião da Escola do Hugo, praticamente ia todos os dias da Escola do Hugo, e, tipo, sempre acompanhando muito de perto toda essa parte, e médicos, e vários orientadores, e levando os meninos também pra prática da caridade direto, nos asilos, nos orfanatos. Nos estudos lá do Evangelho Marciária Bendino. da doutrina kardecista, pra eles que fizeram uns sete anos de estudo, meditação... A gente transitava, né, muito pelo budismo, pelo hinduísmo, pelo kardecismo, então, era uma mescla que a gente tinha, contínua, de estar transitando por essas energias todas. E, paralelo a isso, a espiritualidade se dava pra gente através do trabalho que a gente escolheu fazer junto, que foi o trabalho com a arte. Então, a arte sempre foi o veículo pra que a gente pudesse colocar a nossa espiritualidade pras pessoas. Então, a gente produzia espetáculos, a gente trabalhava com a arte, e os meninos estavam sempre com a gente em todos os ensaios, nas coxias dos teatros, acompanhando todo esse processo criativo, musical, de dança, enfim, de todas as artes, né, arte do circo, circenses, a dança, a música, né, todas as vertentes de arte, sempre, e... Tava tudo integrado dentro do nosso trabalho, né? É, foi a forma que a gente encontrou de trabalhar mais próximo, né, que pudesse integrar mesmo a espiritualidade. E foi justamente com o dinheiro dessas flanelas que a gente começou a plantar a sementinha ali de uma produtora de eventos que a gente tinha em São Paulo, nós formamos em São Paulo, e foi com essa produtora, essa produtora de eventos, que a gente teve acesso a toda essa informação artística, e a gente colocava sempre a nossa linguagem, a nossa identidade verdadeira, que era a identidade energética, espiritual, dentro de todo esse trabalho. Então, foi justamente essa produtora que nos deu suporte financeiro pra gente desenvolver com um pouquinho mais de tranquilidade a nossa caminhada a serviço realmente do despertário. Hoje o que eu enxergo é que muitas pessoas estão na espiritualidade, mas não trilharam mesmo o caminho, por exemplo, o caminho da renúncia. Então, sempre fica com uma expectativa de que a resposta espiritual está em algum lugar que eu ainda não pratiquei. Na verdade, a gente praticou por muitos momentos a gente transitou como caminhante da luz mesmo, vendendo cangas, fazendo trabalhos muito diferenciados, onde a gente não tinha nem um lugar certo, um lugar que a gente pudesse considerar um lugar nosso. E, realmente, acordando sem ter nenhum real, você tendo que fazer aquele dinheiro no dia, então você precisava estar muito na entrega e na confiança e na devoção. E isso não foi porque a gente não tinha condições ou não tinha uma família que pudesse dar o suporte. Eu venho de uma família que sempre teve bastante dinheiro, o Ale vem de uma família muito bem estruturada estruturada também. Muito unida, né? Unida e que também tem uma condição financeira boa, mas essa foi a nossa escolha real. A vida nos colocou nisso e a gente escolheu seguir a espiritualidade mesmo como caminho. A gente não entrou dentro do sistema. A gente não optou por estar dentro de um trabalho que validasse os sistemas, o Matrix, a 3D, porque na época isso era ainda muito mais forte porque a gente tinha com poucos trabalhadores da luz que quebrar essas condições que eram muito severas, né? Dos padrões de condicionamentos sociais. Então, esses primeiros trabalhadores da luz que vieram, né? Há 30, há 20 anos atrás, vieram fazer um trabalho muito duro mesmo, que foi um trabalho que pediu um nível de comprometimento altíssimo, coisa que a gente não observa mais, porque hoje a gente vê muito a faculdade de naturopatia, as pessoas transitam um nível mais raso de comprometimento, né? Mas tem muita gente aí, né? Tem bastante. Eu realmente transitei, eu entrei num processo muito radical, né, Alê? Que inclusive o Alê virava pra mim e falava, para, você tá muito radical, chega, é muito, é exagerado. E eu entrava nos processos de imersão de muita radicalidade, assim, de me retirar completamente da vida pra tá só vivendo a realidade espiritual. E a própria experiência foi nos mostrando o quanto que isso realmente era distorção também, né? Você negar a vida. E nesse processo eu neguei, inclusive, toda a parte do corpo, de aparência, de beleza, de cuidado, não tinha nem espelho, né? Durante anos não tinha espelho. Então, quando a gente transita mesmo e vive todas as realidades, a gente consegue trazer essa experiência, a gente pode voltar pro mundo aplicando isso de uma forma consciente e tendo um campo de energia pra que as pessoas consigam agora, depois de tudo que a gente já transitou na experiência, receber isso de forma mais simplificada, receber isso de forma já integrada através de campos. Então, o nosso trabalho tá muito hoje concentrado em se utilizar menos a parte mental teórica e conceitual que a gente já estudou demais mesmo e poder transmitir isso de forma muito simples através de música, de vibração, porque o nosso campo de energia tá informando através da vibração da energia do amor, da consciência e do campo vibracional, porque esse é o momento que a gente tem que ativar a inteligência do coração. A gente tá no momento da virada, exatamente agora é a virada da faixa vibracional de prova expiação pra regeneração do planeta, né? Então, já foi o momento que era muito a mente, agora é muito o coração. E na... Depois que a gente se separou, o processo de separação de um casamento de 21 anos não é um processo simples, mas toda essa base de espiritualidade, de estudo, de entendimento, nos propiciou realmente ter a consciência necessária pra sustentar o mais importante que é o que fica e que não se dissolve, que é a energia do amor, né? E a gente entendeu que a única coisa que se rompe é a relação homem-mulher, mas a cumplicidade, a amizade, o comprometimento, a paternidade, a maternidade, a confiança, a confiança, a amizade, tudo isso se mantém. E a gente tem... Inclusive o nosso trabalho, né? O trabalho, né? Todo o trabalho que a gente vem fazendo junto e tal. E nesse primeiro momento, o Alê super me pediu pra poder fazer esse trabalho também das viagens, do turismo sagrado com os meninos, né? Porque ele sentiu uma necessidade muito grande de ter esse amparo, né, Alê? E como eu tava num processo muito intenso de cursos todos os finais de semana e sem nenhuma possibilidade de parar esse trabalho, que é um trabalho que a gente vem construindo há muito tempo e tá totalmente ligado com o despertar da humanidade, a gente acordou que inicialmente ele faria esse trabalho com os meninos, estariam com os meninos e que a gente faria uma guarda compartilhada. Sim. E essa guarda compartilhada a gente tem feito na medida do possível podendo estar presencialmente sempre que a gente pode. Então, o Alê agora tá indo pra Chapada, fica 15, 20 dias vem pra cá e os meninos ficam junto. Você vai pra lá. Eu vou pra lá e aí fico 10 dias lá com eles e a gente vai se revezando dessa forma pra que a gente possa realmente cumprir a nossa missão. E os meninos entendem isso porque desde sempre viveram a nossa missão. Então, eles conseguem entender que a gente tá nesse processo agora dentro de todo esse projeto espiritual que a providência divina ancorou pra que a gente pudesse ser canal. Nesse sentido é muito mais tranquilo pra eles embora não seja fácil nem pra mim nem pro Alê nem pra ninguém que tá aqui ter a compreensão e também sustentar porque eles também tem que ter a sustentação de todo esse processo num outro nível de consciência. E eles são abordados sempre com perguntas e tudo mais sobre toda essa realidade que a gente vive que ainda é uma realidade diferente da maioria das pessoas não tanto como antes claro porque essa consciência essa nova consciência realmente ela vem se aflorando com uma força gigantesca no planeta não é à toa que a gente tá passando por todo esse panorama né de da pandemia de realinhamento né do planeta então mas eles estão super felizes estão totalmente integrados com muita naturalidade dentro da nossa realidade de trabalho de trabalho embora a gente tenha uma amorosidade muito grande existe muita disciplina na vida deles né então os meninos nunca puderam ter acesso a jogos eletrônicos e celulares eles levaram bastante tempo isso tudo é bem monitorado eles têm os horários para poder acessar isso é e a gente sempre priorizou que eles pudessem é vivenciar outras coisas né fora das é dessa realidade tão tecnológica então música pinturas viagens e a nossa ideia de educação é que realmente eles possam aprender no mundo é interagindo com outras culturas então a gente vê a Maria por exemplo muito pequenininha quando ela viaja tá com a Lê ou comigo ou às vezes todos juntos ela para poder se relacionar com outras crianças ela precisa primeiro observar né e ela fica observando como é que as meninas se comportam né na Índia ou que qual é a brincadeira dessas crianças para que ela possa ser aceita e realmente ela possa se integrar com aquilo só que a gente entende que isso vai ativando áreas no cérebro e vai fortalecendo muito tanto a autoestima a segurança como o poder pessoal que é o que a gente tem que ter de máxima força para poder lidar com todos os desafios na vida né e não necessariamente a gente precisa aprender dentro de uma sala de aula foi muito incrível porque isso também vem como uma orientação da espiritualidade a gente foi muito questionado a gente foi como sempre né a gente foi muito criticado e aí logo na sequência vem uma pandemia que é para provar que nesse novo modelo nesse momento planetário que a gente está todo mundo vai ter que rever a educação vai ter que rever os trabalhos tudo vai ser mudado no planeta né e a gente acaba sempre estando um pouco à frente né por conta de uma certeza muito forte integrada no nosso coração que está alinhado com as orientações espirituais e saber ouvir isso é a grande chave o que eu e o Ale a gente tem que nos mantém muito unido é força então assim o Ale é a pessoa mais forte que eu conheço sem falo isso a gente sempre teve muito poder de decisão de personalidade materialização de materialização a gente conversa entre a gente e o que a gente decide como é isso que vai ser vivido é isso que é o melhor a gente vai banca isso e realmente sustenta isso até que dê certo faz dar certo e eu acho que a gente veio muito com isso pro trabalho que a gente precisava fazer que era realmente ancorar essa nova forma no planeta então isso dá muita segurança porque eu acho que o casal ele precisa estar muito alinhado entre ele o casal ele precisa estar muito alinhado entre si então tem que fazer uma escolha de caminho real pra que dê certo e essa nossa segurança essa nossa certeza passa pros filhos uma segurança que é fundamental porque por mais que a gente possa não estar junto existe uma figura muito forte da mãe e do pai que se comunica e que se conversam e que se respeitam então os meninos nunca ouviram eu falar mal do Ale o Ale fala mal de mim isso nunca existiu eu nunca ouvi o Ale falar mal de mim a gente se xingar a gente se desrespeitar isso nunca aconteceu a gente teve sim duas pessoas com personalidade super forte a gente teve muitos processos de conflitos os conflitos são necessários pra alinhar mas a gente nunca se desrespeitou o Ale nunca falou mal de mim eu nunca falei mal dele e a gente sempre sustentou o que cada um tinha de defeitos e qualidades honrando muito a natureza total dos dois e eu acho que isso é muito importante como um modelo realmente para que os filhos aprendam a respeitar o divino masculino o divino feminino o Ale sempre foi uma pessoa que ensinou os filhos os meninos a respeitar o feminino então isso é maravilhoso pra educação de meninos principalmente porque ele sempre me priorizou como figura desse sagrado feminino ele sempre teve isso muito forte então os meninos e eles sempre deixavam a casa linda e maravilhosa quando eu tava dando um curso ou fazendo qualquer outra coisa também né e eu sempre digo que a gente sempre teve uma integração muito forte até pra prática sexual onde a gente sempre teve esse cuidado então o Ale sempre cuidou dos rituais então o quarto ficava maravilhosamente lindo os cheiros todos sempre sempre 21 anos né isso nunca foi largado a minha toalha no banheiro então todo ritual do masculino para o feminino então esse cuidado esse respeito é muito raro e isso existiu desde o começo e nunca acabou né então a gente não a gente não terminou o relacionamento e a gente continua por uma questão de de perda de conexão né a gente finalizou o relacionamento porque outras experiências a gente precisaria viver e o Ale integrou bastante isso na Índia também então assim não foi porque a gente tava com problema não foi porque a gente tava num momento ruim de conflito de briga não foi né e eu sempre tive isso internamente a gente nunca deve terminar uma relação quando não está bem a gente deve terminar uma relação quando se está bem porque é o momento de você realmente ter clareza em relação à decisão que você tá tendo então assim em relação à educação a nossa comunicação a nossa forma de conexão e de pensar igual é que gera as decisões de como vai ser nunca é convencional nunca foi sempre foi alternativo porque a gente também sabiamente escolhemos estar nessa experiência sem o amparo dos nossos pais também porque talvez se os nossos pais fossem vivos e tivessem presentes a gente tivesse se acomodado mas a gente não teve isso a gente teve o amparo da vó dorotia da família mas é diferente de você ter mãe e pai ali então a gente sempre precisou se organizar muito ter muita disciplina por não ter dinheiro a gente tinha que se organizar muitíssimo ter muita disciplina minha vó dorotia mostrou muito isso pra gente porque a minha avó ela tem 95 anos e assim ela sempre foi uma pessoa super presente na nossa vida e que realmente foi o alicerce fundamental pra gente chegar onde a gente chegou porque ela realmente ela tem uma presença de espírito e uma sabedoria muito elevada então assim fica aqui a minha eterna gratidão a minha avó que é a nossa avó é a nossa mãe e a toda família claro que sempre estava ali do nosso lado nos amparando e né mesmo em momentos de críticas todas aquelas críticas que eram naturais né porque realmente o nosso caminho a nossa escolha era uma escolha e é uma escolha que ainda é diferente só nos fez crescer cada vez mais então fica aqui a minha eterna gratidão profunda mesmo te amo muito muito mesmo e a avó Dorothy também foi um modelo foi foi a pessoa que me fez entender que espiritualidade não está nos templos não está na meditação não está nas práticas e está no amor né então aquela pessoa que cuida que ama que disponibiliza se disponibiliza através do amor e que recebe todas as informações necessárias por conta de estar na vibração correta então eu entendi que espiritualidade não tem nada a ver com caminho você pode você nunca está fora da espiritualidade você nunca está evoluindo então a ação correta e a capacidade de você sustentar a partir de uma motivação muito verdadeira e genuína a energia do amor é isso é o caminho da espiritualidade então a espiritualidade se resume muito em ser capaz de amar realmente e de servir né o serviço está muito conectado com espiritualidade então assim a gente vai aprendendo a partir das nossas experiências porque muitas vezes você considerou aquela pessoa iluminada que fala sânscrito que é incrível que faz yoga daí você vai ver a vida dessa pessoa não tem nada de espiritual né a prática da vida dela não tem nada de espiritual e aí quanto que essa pessoa está evoluindo quanto que uma avó doroti realmente evoluiu ao longo da caminhada toda dela e quanto que aquela senhorinha que não sabe nem ler nem escrever que não estudou nada está evoluindo com a prática do serviço do amor e da entrega então a gente também sempre teve isso né de ir para lugares muito simples de observar pessoas simples de comer no chão com as pessoas e a mão a gente estava agora lá em Dharantjala na Índia e nós estivemos lá num monastério budista e lá numa das salas você quer se purificar e entrar num estado de meditação profunda pega a vassoura um rodo e vai limpar um banheiro né então desse jeito você consegue às vezes se purificar muito mais do que estar num lugar maravilhoso com todo um enredo e ali tinha uma analogia que eu até tirei uma foto depois eu vou postar essa foto lá no monastério budista então quer se purificar quer meditar pega uma vassoura vai limpar um banheiro então nesse sentido por mais que exista muita amorosidade a gente foi muito duro né Lé no sentido de ser rígido em relação às regras a disciplina a rotina e realmente não afrouxar nisso e de distribuir tudo isso na família né então sempre cada um tem a sua função porque a gente precisa se ajudar pra poder caminhar junto então sempre a gente e a educação sempre foi muito com base no respeito pelo outro pelo lugar do outro não invadir não desrespeitar o lugar do outro né e determinar limites mesmo limites que são muito importantes pra que você tenha uma estrutura de segurança confiança na sua vida né e a gente viu muito também ouviu demais é muito a questão de vai traumatizar isso traumatiza e gente tudo traumatiza só que a gente tá num momento onde os pais tem muito medo de traumatizar e acabam não dando a segurança que os filhos precisam mesmo né é sustentando o que precisa ser feito e o que precisa ser feito precisa ser feito então a gente também já foi muito criticado por conta dessa questão da severidade não no sentido da violência da agressividade mas da sustentação de não ceder aquilo que precisa ser feito né e é muito difícil pra pai e mãe então é muito mais fácil você se colocar atrás de uma fala de que traumatiza do que você sustentar realmente e tá ali em cima e cobrando e pedindo e olhando né porque é mais fácil você deixar seu filho com o celular na mão ele não vai te encher o saco né ele vai ficar ali naquele mundo né ele vai ficar ali naquele mundo né o difícil é você fazer as escolhas melhores pro seu filho e sustentar isso e tá ali junto olhando verificando e cobrando e sendo chato e recebendo crítica de todas as pessoas que é um papel que o Ale fez maravilhosamente bem então a figura do masculino é muito importante na educação e o que acontece é que as mães acham que os filhos são delas e elas não permitem nunca que o pai ele ensine né então hoje existe uma problemática muito grande porque existe uma divisão mesmo a mãe se sente ofendida quando o pai tá educando o filho e isso não pode acontecer né a mãe tem que permitir que o pai exerça a figura do masculino que é uma figura muito importante pro processo de segurança desses filhos né ao longo da vida é perguntas tem aí Matheus tem bastante tem bastante tem se a gente já respondeu algumas provavelmente e as pessoas olham a gente a gente tem cara de bonzinho né é tipo você conhece alguém mais bravo Matheus os filhos acham bem bravo assim realmente vamos lá Matheus quais são as perguntas tô procurando tô procurando Maria já deu uma relaxada já brincou bastante hoje já relaxou ela vai acordar só pra falar deixa um grande beijo no coração com vocês ela acorda então Matheus ó tem uma pergunta da Suelen quando vocês se conheceram vocês já praticavam a meditação eu já praticava a Noemi praticava a meditação e eu já eu tava alguns anos desde enfim desde os 5 anos de idade eu já vivenciava passei por diversas experiências espirituais mas eu não meditava ainda quem me me levou pra esse mundo da meditação foi a Noemi a pergunta da Marina quem? Marina Marina como foi receber a notícia que seriam avós fui mãe jovem e tem alguns traumas por isso julgamento dos outros bom eu tenho uma filha Aline ela tem 30 anos então gente eu já tô indo pro meu terceiro neto a Noemi de tabela já era vovó também não teve jeito ela não conseguiu escapar dessa então a gente já tá indo pro terceiro neto então a gente tá super tranquilo super preparado claro eu tô super ansioso pra conhecer a lua né julho já tá aí eu já tô me preparando tô indo pra chapada depois de amanhã vou morar na chapada eu Matheus e a Maria mas a gente já tá já preparando a passagem pra voltar pra receber a lua então eu tô super tranquilo né me também é a nossa forma de entender vida é muito diferente porque vida e morte é o divino né e acho que pela nossa experiência toda é um filho é sempre bem-vindo e sempre vem na hora certa não é a gente que define isso eu acredito muito e eu acho que nesse momento planetário tem muitos seres precisando realmente encarnar e um filho vem pra ser um ser que vai te guiando né eu vejo os filhos como grandes professores então ter filhos novos você sendo novo é maravilhoso porque você cresce amadurece não se permite errar ficar se distraindo porque você passa a fazer escolhas muito assertivas por uma questão de um amor que ultrapassa mesmo o nosso ego né e as nossas limitações e distorções então filho é sempre algo muito sagrado muito maravilhoso eu não sou muito de expor nas redes sociais porque eu tenho uma questão com 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 essas vibrações às vezes uma preocupação com as vibrações realmente porque eu sei o que é sustentar né o aletar sentindo também e a gente tem que estar muito atento com isso quando a gente coloca realmente as crianças aí nas redes mas mas a gente tem toda uma prática né essas crianças tem todas práticas realmente pra manter o campo vibracional alto e eles estão vindo gradativamente o que eu eu não eu não indico pra pais que não tenham todas essas práticas e essa consciência e esse cuidado né porque realmente as redes acabam gerando muita interferência e vibração você não sabe de onde vem né você não sabe de onde vem e é meio complicado pras crianças mesmo tem mais Matriz tem a Roberta Mota qual a importância dos mantras no nosso campo vibracional nossa importantíssimo não só nos mantras como as músicas de rezo né tudo que é som vibracional é muito importante pra manter o nosso campo elevado então a gente vem praticando cada vez mais esses tipos de vibração né de alta frequência é muito importante porque te desconecta completamente da vibração mais baixa que é a vibração mental e te eleva num campo vibracional de consciência muito elevado realmente porque são campos energéticos de oração então são vibrações altíssimas numa frequência muito elevada sustentada por mestres em práticas em práticas que muitas vezes estão sendo mantidas pra sustentação do planeta 24 horas sem parar então em vários templos eles vão a gente estava lá em Vrindava na Índia e foi eu tive acesso a uma informação que eu não conhecia lá nós estávamos num Máshan lá de Krishna na Iscom e ali gente eu entrei numa imersão que eu nem sei até agora aonde eu fui parar o que eu sei é que nesse dia que eu me conectei com essa imersão dos mantras lá isso porque eu já escuto mantras há 21 anos mas lá nesse lugar foi uma experiência incrível porque eu entrei numa imersão tão profunda de gratidão e de alinhamento comigo mesmo eu não dormia a noite inteira e o dia amanheceu a primeira coisa que eu fiz eu liguei para a Noemi e eu não aguentava nem falar a Noemi falou cuidado Alexandre porque você está um passo de surtar é porque eu já surtei algumas vezes o surto espiritual ele também é um processo né conforme a gente entra no estado vibracional muito alterado de consciência a gente realmente tem um apagão da antiga forma e a gente tem um surto que é um surto de loucura e é muito desafiador isso eu já passei por esse processo três vezes e eu identifiquei imediatamente a vibração que ele estava e falei vai é o momento você está muito perto de surtar só que ele estava com os meninos então era uma preocupação também e eu comecei daqui também tentar sustentar um campo de aterramento mas sem interferir porque é incrível entrar nesse estado de expansão mas o ponto é que eles vão mantrando e se revezando 24 horas por dia nunca quero a vibração daquele mantra para de estar nesse estado elevado para o planeta é um lugar é um templo em vrindávano lá na iscom aonde não é que a hora três vezes por dia em três horários vão ter aqueles mantras acontecendo não mantras durante mais de 30 anos acontecendo 24 horas por dia em revezamento entra gente sai gente entra gente sai gente então vocês imaginam o campo vibracional entrar num lugar desse ficar a gente estava hospedado lá ficamos lá durante uma semana e aconteceu o que aconteceu então assim foi maravilhoso eu até falei outro dia numa das lives que eu fiz quem tiver oportunidade de viver essa experiência não deixa de viver porque lá é muito forte depois a gente dá dicas mas acho que é legal a gente entrar com o Breno e com a Juna vai faltar um minuto tá faltando um minuto vamos salvar essa live a gente vai abrir de novo tá gente falta um minuto e assim aproveitando esse um minuto a gente já entrou em vários estados de quase morte dentro dos trabalhos espirituais quase morremos mesmo assim então os processos eles são intensos e isso faz parte um dia a gente pode contar um pouco sobre essas experiências de quase morte foram bem assim eu evito hoje nesse momento porque estou tentando fazer um processo de transmissão sem que as pessoas se distanciem muito achando que é muito difícil o caminho espiritual porque pensa como